Olá pessoal, daqui é o José Paulo para mais um tutorial e desta vez que é que vamos falar, vamos falar sobre o Select Color Range. Como mudar o tom, por exemplo, da pele ou de algo em concreto na vossa imagem, na vossa fotografia, ok? Especificamente neste tutorial vou-vos contar como alterar, por exemplo, o tom de pele de uma imagem. Vamos começar o tutorial, ok? Pronto, e vocês têm uma vossa foto e esta foto está ligeiramente mais fria e vocês querem dar um tom, se calhar, mais quente, ok? Vocês vão aqui ao Select, Select Color Range, ok? E depois temos aqui a opção Sample Colors ou Skin Tones. Se vocês forem para o Skin Tones, normalmente ele não consegue identificar. Porquê? Porque basta o tom de pele estar mais frio ou mais quente ou de forma diferente do que é normal o tom de pele estar e ele já não consegue fazer uma identificação correta do tom de pele. Então vocês cliquem em Sample Colors e não se esqueçam de colocar aqui o pickerzinho com o sinal de mais. Porquê? Porque isto é que nos vai ajudar, imaginem, ele detecta-vos um tom qualquer e eu quero apenas, com mais, vocês não precisam de clicar em mais lado nenhum, basta só vocês mexerem e o picker vai andando por onde vocês querem atuar, ou seja, onde vocês querem detectar o vosso tom de pele, ok? E neste momento aqui o Fusion, basicamente, é o contraste, ou seja, aquilo que vocês querem ver não é problemático. Aqui neste caso concreto, nós permite-nos depois, através do ajuste que nós vamos fazer, permite-nos suavizar essas arestas, ok? Por isso fazemos ok e neste momento temos selecionado a imagem no seu todo, nos tons que eu quero. E como é que alterámos o tom de pele? Por exemplo, vamos aqui ao Adjustments e vamos fazer um Solid Color, ok? E no Solid Color, se vocês repararem, nós já temos aqui alguns tons em cima dela e um bocadinho aqui em cima do fundo, ok? Para um tom de pele diferente nós vamos, se calhar, usar um tom de pele mais direcionado para... Para este tom aqui, será algo mais deste género, ok? 172 no RGB, 172, 137, 111, ok? Façam ok. Isto depois é editável com base naquilo que vocês querem, na naturalidade que vocês querem, também... E isto depois vamos gerar um bocadinho com a opacidade que nós temos aqui, por isso não se preocupem, isto é tudo editável, ok? Vamos colocar no Blending Mode Linear Light, ok? Linear Light que é um tom, é um Blending Mode que atua muito bem na questão de luz, ok? E apenas vamos mudar aqui o Feel. O Feel, não a opacidade, mas sim o Feel, que o Feel ajusta muito melhor esta percepção ou este tom. Vamos reduzir isto para uma percentagem bem mais pequena, para aí uma tonalidade de talvez 30, 35, ok? Se vocês repararem, já existe uma tonalidade interessante, de qualquer forma nós temos ainda muita cor a atuar em cima de fundo. Isto aqui nós podemos eliminar sem problema nenhum, pintando de preto na nossa máscara e vamos pintar este preto e aqui não tem problema nenhum porque basicamente conseguimos tirar. Ou seja, vocês vão ver aqui, ok, quero que vocês vejam aquilo que estamos a fazer. E eu estou a tirar basicamente, a limpar aquele tom mais quente de cor que eu dei para não atuar no fundo, ok? Vocês aqui não veem com tanta percepção, ainda bem. Estão a ver aqui as flores, as flores estão com o tom mais quente e ao passar, ao eliminar, eliminamos o tom quente das flores, ok? Ah, outra coisa muito importante é que através do Fusiness e do Wardness disto aqui da imagem, se eu clicar no alto, estão a ver, isto está muito duro e como suavizar isso, vocês podem pegar o pincel também e resolver isto desta forma. Podem pegar no nosso pincel e mudar para preto e vamos limpando isto, ou seja, não atuando a cor aqui. Se quiserem atuar a cor, mudam para branco, ok? E vão pintando, estão a ver aqui nesta zona, aqui esta zona é uma zona um bocadinho mais na sombra em que se nota alguma diferença, ok? Excluem onde vocês quiserem. Se vocês repararem, a diferença é esta. Antes, depois, antes, depois. Ou seja, vocês estão a dar uma luz bem diferente, ou seja, uma temperatura bem diferente de cor na vossa imagem. Isto pode ser interessante porquê? Porque vocês permitem-vos clicar aqui duas vezes e alterar o tom de pele que vocês querem. Estão a ver? Isto é fabuloso. Ao estar evitável, este Solid Color, permite-vos alterar para o tom de pele que vocês querem, tornando o tom de pele mais quente ou mais frio, ok? Neste caso eu queria o mais quente, faça um ok e está evitável. É uma das ferramentas que eu considero muito interessantes e que vos pode ajudar muito a mudar tons de pele, não só tons de pele, mas algumas tonalidades que vocês queiram mudar na vossa imagem. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Para quem ainda não me subscreve, youtube.com.br, cliquem na campainha para receberem os vídeos semanalmente, ou serem os primeiros a receber os vídeos. Na descrição dos meus vídeos tenho os meus cursos online, para quem quiser aceder, alguma dúvida, entre em contato comigo, tenho todos os tempos que poder ajudar. Malta, mais uma vez, obrigado e até para a semana, malta. Malta, mais uma vez, obrigado e até para a semana.